Amores, a morte de um homem negro identificado como George Floyd por um policial branco na semana passada nos Estados Unidos reacendeu o movimento Black Lives Matter, que significa Vidas Negras Importam em português. E desencadeou uma série de manifestações contra o racismo nas ruas e nas redes sociais. Contribuir para uma cultura sem racismo e preconceito começa dentro da nossa casa, tá? Através da educação que damos aos nossos filhos. A nossa supernana vai conversar com a gente hoje sobre como contribuir para construir uma infância sem preconceito com essas crianças. Boa tarde, naninha! Boa tarde, Ser. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que saudade de você. Está toda quentinha aí, né? Está frio aí? Está frio aqui, viu? Oi? Eu tomei chuva. Tomou chuva, nana? Tomei. Eita, não pode. Vai ficar dodói. Naninha, é muito triste tudo isso que está acontecendo, que a gente está acompanhando nas redes sociais. E assim, eu fico mais indignada ainda da gente ter que falar sobre isso, né? Porque eu acho que teria que ser uma coisa natural. A gente não precisava ficar alertando as pessoas que ninguém pode ser racista. Gente, isso é um absurdo. Não é verdade? Em pleno século XXI, né, Fer? Muito triste, muito triste. E como é que dá para utilizar esse momento de reflexão com as nossas crianças, Nana? Quem é negro ou tem filhos negros sente na pele, todos os dias, em algum momento, o peso que o racismo continua exercendo na sociedade. Então, embora uma parcela da população esteja cada vez mais atenta a esse tema, há um caminho aí muito longo para a gente percorrer. O que é importante? Você não consegue mudar a cabeça de um racista, mas você consegue fazer com que o seu filho não seja um. Acho que isso é muito importante. E como que a gente vai conversar com as crianças a esse respeito? A partir de que idade que dá para a gente já conversar com eles, Nana? Fer, eu gosto sempre de uma dica assim, ó. Desde pequenininhos, nós temos muita diversidade. O que é essa diversidade? Diferença de cores, de sabores, não é? Verdade. E de pessoas. Então, a criança, naturalmente, o olhar dela não tem preconceito, não tem racismo, não existe isso. Mas ela nota a diferença. E isso é bacana. Então, existem livrinhos na literatura, até eu trouxe um aqui para mostrar, ó. Tudo Bem Ser Diferente. Ah, que bonitinho. Cabelo grande, você pode não ter os dentinhos ainda, né? Você pode ter um cabelo arrepiado, você pode ter um cabelo de trancinha, você pode usar cadeira de rodas, né? Você pode ser adotado, você pode usar várias cores, assim como os alimentos. Tem a alface, tem o brócolis, tem a cenoura. Nós, introduzindo isso na criança com uma linguagem diferente, nós vamos trazendo para ela que o diferente é rico. Que existe uma coisa gostosa, curiosa e que no diferente existe conhecimento. Então, o respeitar vai não só de pessoas, de indivíduos, mas em todas as situações. E muitas vezes, pera, criança, ela tem um olhar de curioso. Por que o meu amiguinho tem uma pele diferente da minha? E aí que é o que é bacana, a gente deixar claro para a criança que não há nada de errado, né? Porque o que tem dentro, a nossa essência, é o que tem de bom. E aí você pode me perguntar também, assim, Nana, mas e se meu filho sofre algum tipo de racismo? De novo, lembrando, quem está cometendo o erro é a pessoa que faz a discriminação. Por que? As crianças têm a tendência de se culpar por qualquer incidente que acontece. Então, é muito importante que o exemplo comece conosco. E as crianças, prestar atenção, é no nosso olhar, na forma como nós reagimos ao que é diferente do nosso meio comum. Então, valorizar, incentivar o respeito em todas as classes, em todas as etnias, em todas as cores, em todos os tipos de formas, de cabelos, de roupas, de tudo. É só assim que a gente vai conseguir fazer com que a gente eduque com respeito para a diferença. Com certeza. E o que a ONU e a Unicef prevê aos pais como forma de combater o racismo, Nana? Até eu vou pegar direitinho a fala deles para não errar, tá? Tá. Eduque as crianças para o respeito à diferença, que é o que a gente falou. A diferença está em tudo. Desde o brinquedo. Vamos supor, se eu for para um outro estado, alguns brinquedos são diferentes. É verdade. Então, mudar de país, então, muita coisa muda. Então, sempre trabalhar isso. Há diferença. Cuidar muito para piadinhas, historinhas, textos que são lidos e são feitos, que podem estigmatizar a criança ou adolescente. A gente precisa, como pai, estar alertas a isso. Preste atenção. Racismo é crime e a gente precisa denunciar. Terceiro, não classificar a cor do outro pela pele. Que é aquilo que eu disse. Isso é essencial, você ainda não viu. É o que está dentro. E coração é igual em todo mundo. Com certeza. Não é? Se o seu filho ou filha foi discriminado, apoio. E aí eu já falo, né? Fer, abraça, incentiva, encoraje, valorize. Mas denuncie. Percebeu qualquer tipo de discriminação? Denuncie. E onde? Busque defesa no Conselho Tutelar, ouvidorias dos serviços públicos, OAB, Delegacia de Proteção à Infância e Adolescência. Porque discriminação é uma violação dos direitos humanos. E a gente precisa proporcionar e estimular a convivência das crianças de diferentes raças em todos os ambientes. Seja na sala de aula, seja no parquinho, seja no playground, seja no mercado, seja onde estivermos. A gente precisa estimular esse respeito, essa convivência, sempre com muito carinho, com muito cuidado. E denunciar, Fer, sempre. Sempre, né? Fica a dica aí pra vocês, pais, que estão nos assistindo, que nunca conversaram sobre isso com seus filhos. Tá aí uma ótima oportunidade pra vocês conversarem. Converse o quanto antes, pra não criar no coraçãozinho deles o racismo. Porque isso é muito ruim. Né, Naninha? Obrigada, viu, Nana? Tô com saudade de você. Eu também, pessoal. Um beijo. Cuidem das suas famílias. Cuidem de vocês. Saudades. Se cuida aí também. Não vejo a hora de você estar aqui ao vivo com a gente. Também. Beijo, beijo. 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 Beijo.